O que é que você fez com o carro velho? O carro tá parecendo um pastel, velho. Nossa, o bicho vai cobrar o olho da cara pra acertar isso aí, velho. Tá parecendo o carro da minha mãe hoje. Não liga não, o motor se foi, velho. Esse aqui que é o mecânico? Não sei não, eu chamei. Você que é o mecânico, irmão? Aham. Que isso? Ah, porra, mecânico vem de moto, é nóis. Esse é o dono, eu acho. E aí, jovem, beleza? Opa, tudo beleza aí com vocês? Ixi, o cara veio pro tênis de criança de 3 anos. Eu tava até melhor, né, mano? Bateu no meu carro aqui, ó. Será que você consegue arrumar isso aí pra nós? Ih, rapaz, acho que vou ter que pegar o guinte. Na real, esse carro aí vai ser meu, né? Aí, antes de ele me dar, ele tem que consertar, né? Uai, se você quiser pegar o guinte lá, a gente espera aqui, oi. Beleza, então vou lá buscar lá, rapidinho. Ah, vai lá, vai lá. É nóis, parceiro. Já pode ir no banco, hein, Killer. Aproveite isso. Repare o bolso. Pode ir no banco aqui? Vou pra casa. Você vai pagar praticamente o valor do carro. Eu peguei a placa, peguei a placa. Vai ter que vender esse carro aí. Aí, ó, pega essa moto aqui, ó. Vai embora. Acho que é essa motinha aqui, Rosa. É minha. Ben 10? É do Ben 10, velho. E aí, Clétison, tranquilo, cara? E aí, Gustavo? Tranquilão, Gabriel? Olha, pintou um tráfico depois de duas horas. Aqui em cima. Já sei até quem que é. É o Bola de Cristal. Não, é porque olha onde que foi. É perto de onde. É só raciocinar aí, velho. Vou tirar seu capacete aí. Oh, velho, foi mal, foi mal. Vou tirar o capacete. Ele não quer tirar? E aí? Assim? Ae. Já vou. Eu tenho essa capacete, mano. Caralho, velho. O Kilo é um empata foda, né, mano? Olha isso, mano. Puta aqui, pá. Olha que merda que esse bicho fez, velho. Não, acabou. Nem pra estragar o carro dele, velho. Estragou o carro dele também? Eita. Calma aí, Marcelo. Esse carro aqui é importado. Vai ter uns 5 mil, hein, pra arrumar isso aqui. Bandido escondeu, rapaziada. Vai dar chuva que eu tô molhando tudo, mano. Vai pro inferno. Vou meter uma... Vem, joga. Vou jogar dentro do lixo essa porra ali. Aí, o mecânico chegou. Boa. O mecânico veio pela mão. Eita porra, foi mal. Ih, rapaz, chegou o lixo. O mecânico veio pela contramão, na cara de pau. Acho que é melhor abaixar o capô aí, não, velho. Vai quebrar. O carro funciona? Não, o capô tá levantado. Eita. Aí, fechou. Fechou nada. Tá querendo fechar. Vai descer essa rampa aí? Não sei, como é que... Esse carro aqui é leve. Deixa ele aqui. Tranquilo, tranquilo. Tá perigoso aqui, né? Até os caras usam pistola. Ô, louco. Foi rápido demais, mano. Rapaz, eu só pisquei, só. A gente vai te acompanhar até lá na mecânica, lá. Beleza, beleza. Deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Bora, entra aí, entra aí. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Fala que sei lá, velho. A gente pegou o Ponguinha com alguém aí. Alguém pegou o carro dele, deixou aberto, se ferrou. Bora, Gustavo. Vai deixar ele aqui mesmo? Lógico, velho. É, velho. Deixa ele. Vai. Não pode deixar não, Bob. Ele que vai pagar. Ele vai pagar o conserto, pior, velho. Ai, ai, ai. Deixa eu buscar ele. Calma aí que eu peguei ele. Não, deixa ele vir no carro aqui, pera aí. Vocês tem que descer todo mundo pra eu colocar ele aí. É muito Zé esse Killer, viu, mano. Deixa ele aí, mano. Fica aí de moto aí. Vai ele aí, acho que ele chegou. Ô, Killer. Oi. Entra aí, mano. Vai na porta da frente aí. Eu fui, fui pegar o Hang ali. A gente ia te deixar pra trás, velho. Como você que vai pagar o conserto do carro? Não tem jeito. É, filho. Você acha que você vai pagar, não? Eu acho que é melhor ter a gente passando no banco ali. Tá achando que não? Não, deixa ele. A fatura desconta no... Desconta na conta dele, mano. Na conta da vida. Não, faz isso aqui. Eu tô pobre, não pode crer. Moço. Chevette já tá no... Eu tô com o nome sujo. Tá em nada. Suja mais um pouco. Você vai... Eu tô negativo. Você vai deixar ele imundo agora. Tanto que você quebrou aquele carro ali, velho. E aí, Mar29. Tá salvado, meu bom. Seja bem-vindo, cara. Mais três anos de vida. Rapaz, faz isso comigo, não. Vou te prender dentro dessa grade que tem dentro desse carro, senhor. Eita. Por que eu dirijo eles queres? Lá, 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 lá. Você quer sair com o carro em movimento? Eu ia falar com a menina aqui, mano. Ah, para. É a brisa, né? Meu Deus, né? Vem cá aí. A menina correu, mano. Você é foda. Ih, lá vem um cara aqui. Não, 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 não. A moia do cara ferrou. Vamos ver o que vai fazer com esse carro aqui, mano. Tá doido. Parece que o bicho bateu mais. Aí, ó lá. Como que tá já? Vé, ele acabou de dar uma peca total no carro, mano. O mecânico arrumou essa. Vai ter que arrumar a moto dele também. Cadê o mecânico? Foi embora? Ele parou, ele é de guarda-rua, ele aí, ó. Pô, eu levantei sua moto ali, que ela tinha caído ali, ó. Cara, achou que você ia roubar ele. Vamos ver quanto que vai ficar esse conserto aí. Nossa, olha a traseira do carro, a gente fez um pastel. Tá parecendo um barco, mano, tá ligado? Só falta que o locomotor ia atrás e nós ia pra água. Rapaz, vocês tem como segurar aqui rapidinho? Faltou uma peça ali, tem que buscar ela. Demorou, eu pensei que era pra segurar alguma coisa. Achei que era pra levantar o carro aqui, mano. E já ia todo mundo suspender o carro aqui já, ué. Segura aí. Ele falou, segura aí, eu já fui lá segurar a porta. Eu já ia já apontar. Demorou, ô jovem, vem cá, a gente vai fazer uma pergunta. É, se a gente quiser, depois que você terminar o conserto aqui, se a gente quiser comprar uns kit de reparo, você tem pra vender pra gente aí? Fazer um precinho, camarada? É. Fechou então, ó, vai lá, a gente tá te aguardando aí. A gente dele é um olho da cara, Jesus tem misericórdia. Eu tô com vontade de tirar esse capacete no soco, mano. Deixa eu tirar aqui, calma aí. Calma aí, calma aí, seu animal. Doido pra dar um soco pra tirar esse capacete, mano? Eu tiro. Tô coçando aqui. Eu comprei uma máscara aqui, ó, na sua cara, Bob, ó. Ah, não é possível que é igual a mim, mano. Aí você é muito vagabundo, mano. Ó, capacete do Bob aqui é da hora, ninguém vê minha cara mais. Ah, pô, olha o tamanho disso, velho. É, então, olha o tamanho, eu comprei por causa disso. Tá doido. Aqui, ó, tem que comprar, todo mundo tem que comprar os capacetes igual, ó. Sai todo mundo com os capacetes assim, ó, os caras tranca, filho. Isso é capacete? Vai, é, né, não? Não tem um moto? Vou lhe trocar, vou lhe trocar. Isso aqui é capacete, velho. Vou lhe comprar um agora. Tá perto do carro, Bob, tem, né? Tem, igual a sua. Então. Ó, será que esse mecânico troca a cor da moto aí? Eu vi um cara com uma moto igual a minha. Todo mundo tem uma moto igual a sua. Não, a cor. Esses dias roubaram a minha moto aí, aí eu paguei assim, uma moto, uma décima e dez branca, os caras falaram, ixi, muito comum, né? Não é, galera, quem quebrou o carro foi o Killer aqui, ó, arrombado. Longe de mim. Quem vai pagar isso aí vai ser ele, vai ser o... É, trazou todo o rolê, nós ia patrulhar agora, nem vai mais, acabou aqui, eu tenho que mora. Teu motorista aqui, ah, tem que pagar também, paga metade, paga metade. Simpsons aqui, ó, do tabelinho verde. Simpsons aqui, ó, do tabelinho verde. Bombarde. Ih, tia, você pegou a peça aí, cuidado aí, mano. Sei lá que peça que é essa, né? É isso que eu tô falando. Felipe Neto. Eita porra! Que porra! Caralho! Vai fudendo tudo agora. Você vai consertar o carro, você vai partindo? Ô, louco! Caralho! Que porra é essa? Bob, que porra é essa, mano? Eita porra! Não, mano, é... Pode ir pra agora. Pode o quê? Pode ir pra aí. Ah, você tá à vontade aí, ó, você pode destruir tudo aqui, apagar esse cidadão aqui, mano. Ah, mas... Pô, se não estraga, não estraga muito, não. Vai sair do meu bolso isso aí. Relaxa, eu vou botar as portas novas, pô. Isso aqui é um chayvette antigo. Não, dá pra usar essas aí mesmo, só arruma o motor, só. Deixa eu guardar aqui. Caralho, você tá fudido. Só tem que arrancar dinheiro do... Seu fio é o fó, mano. Olha que eu vou pegar uma artelinha de ouro ali. É nóis, é nóis. Depois que arrancou as portas, pegou o martelinho de ouro, que isso, não. É, porque agora que tem que desamassar, rapaz. É, tem que tirar a porta primeiro. Rapaz. Tem que ser um mestre do martelinho de ouro. Porra, achei que era o Jason, mano. O cara entrou do nada com a motosserra ali, velho. É, cara. Levantei até o braço. Aí, agora se vocês quiserem ficar lá fora, lá que vai fazer barulho aqui. Ih, rapaz. Vocês votam daqui a pouco. Beleza, beleza. E é trabalho de Fórmula 1. É nóis. Agora ele vai fazer a famosa mágica, né? É. Eu também vou fazer a mágica de sumir, peraí. Vai o caralho, filho. Caralho, o cara cerrou as portas, velho. Isso aí é novidade pra mim. Sei lá, porque aí, ó. Caralho, o bicho é rápido, hein. Aí sim, hein. Aí é um mecânico bom, hein. Dá até bater continência. Top, top. Não deixa a perda desse cidadão aqui, não. Aí, ele falou que o deus lhe paga, mano. Deixa eu ver se ficou de boa, aí. Esse motor aí é ruim, mecânico. Esse cara achou no ferro velho e colocou aí. Coitado. Compre essa moto ruim a sua aí. Caralho. Isso aqui é 3 kg. É um V8, rapaz. É um V8, rapaz. V8. V8 com turbo. V8 com turbo. 4.8. Motor de... 3 rodas, mano. Motor de golfe. 3 rodas. Não, a gente é de Opala, pô. Quer fazer um rolo no motor? Tem 14 cilindradas, mano, esse aqui, velho. Olha, tem um simul desse carro, mano. É, carro aí é... É um acelerado, é 20 e quanto, mano. A gasolina dele é aquela que... É a gasolina de avião, mano. Por isso que é muito caro. Não, pô. Esse aqui é motor de Opala, pô. Por isso que tá comendo gasolina. Esse aqui, ó... Mas tem nada, não. Eu vou dar... Eu vou dar pro meu... Vou dar esse card presente pro meu parceiro ali, ó. Agora quem vai pagar o combustível é aquele cara ali, ó. Sim, sou eu, sou eu. Não, é eu. Ele tá apontando errado. Ele tem deficiência na mão pra mim. É, ele vai pagar o conserto também, viu? Agora é o seguinte. Você vai cobrar daquele rapaz de tatuagem ali, o gordinho, ó. Não tem medo. Você vai mandar pra ele a fatura do conserto do Chevette. E... Aí é o seguinte, ó, meu jovem. Eu vou falar pra tu aqui, que não tem segredo. Todo mundo tá com você que é policial. Eu sei que isso não interfere em nada pra você. Mas você podia fazer um descontinho pra nós ir no kit de reparo, né? Exatamente, né? Você tá ligado que sempre que se acontecer alguma coisa aí, a gente tá aí perto, né? É, se você precisar, 190 é só ligar. A gente vem na hora e te dá um suporte aí. Vagabundo vem cá mandar você arrumar o carro e falar que não vai pagar. Você pode chamar a nós que não é velho, na hora. Ele vai pagar em dobro aí, ele vai. Ele vai pagar em dobro. Ele vai limpar isso aí tudo ainda com a língua. Tô pensando aqui, ó. Posso fazer um negócio da hora pra vocês aqui. Então, você pode fazer o desconto depois. Cobra normal desse cidadão que bateu o carro aí. Não, relaxa, relaxa. Não, não. Deixa ele fazer o desconto. Então, vocês vão comprar quantos kits aí? Não, depende. Eu quero comprar um pouco pra mim. Eu não sei se a galera vai comprar. Ah, eu preciso porque a gente trabalha toda hora. E você sabe como é que é. Cidade tá perigosa, nem sempre tem mecânico. Às vezes a gente fica isolado no meio do mato e nas QRU aí. Dependendo do preço. Dependendo do preço. Ó, só um conserto aqui. Fazer um desconto grande pra vocês aí. Ia sair por 10 mil, fazer por 5. Ah, faz isso não, mano. Você tem criança pra alimentar, mano. Cobra 10, cobra 10. Gostei de você. Eu acho que tá barato esse preço aí, mano. Tá barato, mas tá bom. Tá chegando o carnaval. Você vai cobrar só 5, mano. Conserta o meu ali, ó. Troca o parabrisa do meu lá, que esse cidadão quebrou o meu também. Quem é que vai pagar aqui o do Xemete? É o cara de tatuagem. É o gordinho aí, ó. É esse gordinho aí, ó. Se você apontar esse dedo pra mim de novo, eu vou quebrar. Se você apontar esse dedo pra mim de novo, eu vou quebrar os seus dedos. Pode mandar fatura pro gordinho aí, ó. É esse aqui? Esse cara aí de tatuagem que parece um garoto de programa aí, ó. Camisa cavada. Esquece o desconto no conceito e dá tudo no kit. Vou ficar com gripe aqui, mano. Vambora aí, velho. Vou ficar gripado, tá chovendo. Ih, rapaz, o outro é de açúcar. Vai embora, velho. Olha lá, o cara pegou a sombrinha lá dentro do lixeiro lá, mano. Olha lá. Chama dentro da sacola de lixo. Reciclagem. Tá certo, tá certo. Ó, cuidado onde você põe a mão, mano. O carro desse cara é cheio de sujeiro aí dentro, cheio de bicho. Ih, rapaz. Tem um celular ali vibrando, é dedo celular, hein. Ih, mano, cuidado com essa posição aí, mano. Vibrando? Esse não é celular não, esse é outra coisa. Esse celular não é vibrador. Olha aí, atrás de você tem um cara aí, cuidado aí, ó. Ih, rapaz. Então, quem vai querer comprar os kits aí? Eu quero, eu que, ó. Braço aqui, ó. Jaqueta preta. Primeiro passa pra mim, ó, de jaqueta preta aqui, ó. Você vai querer quanto? Quanto você vai fazer? Prispõe. Vai, fala aí, dependendo. Cada unidade é 3 mil passapres. Ô, mano, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, só o portão assassino ali, ó. Tá quebrando o carro, véi. Que porra é esse portão aí, tio? Ô, louco, arranhou a pintura aí, mano. Aí quebrou, hein, pô, mecânico. Aí já não é mais uma família. Eu desamassa aí. Então tá, vamos lá, você vai fazer por mil? Eu quero cinco, então. Se for mil, eu quero cinco. Mil, eu vou querer dez. Dá pra guardar no carro? Ó, é kit de reparo ou é maçarico? Então, tira uma dúvida minha. Se a gente estiver na rua e o carro estragar, como é que a gente arruma o carro? Tem que fazer um curso de mecânico antes, né, mano? Não, aí a gente faz o cursinho, a gente, a gente tem as manhas mais ou menos e a gente já tá acostumado. A gente só precisa do kit pra poder arrumar, não é? Ele é tipo um puxador, tá ligado? Quando amassa o carro, aí você puxa a lataria e desamassa, tá ligado? É tipo isso. O carro fica bem meio... Entendi. Você volta ao normal. Fechou. E tem o batalhão que ele abre as coisas que tá fechado e tal. Ah, não, isso aí não é comigo, não. Qualquer coisa nós chamamos vocês e um chaveiro aí. Tem o martelinho de ouro, né, que é do Thor, que faz milagre. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Você sabe aí quanto que dá pra guardar no carro aí? Quanto? Ó, o kit de reparo, dependendo do carro, entendeu? Porta-mala eu posso olhar e colocar lá, não sei, né? Tem que dar uma olhada. Isso. Ô, patrão, compra bastante aí, viu? Eu vou querer... Eu vou querer cinco, mano. Por enquanto. Você tá fazendo essa novelinha toda por causa de cinco kit de reparo, mano? Você vai perguntar um negócio. Você passa o seu telefone aí pra gente comprar mais depois? Cheio de historinha pra comprar cinco kit, velho. Porra. Olha pro cara, mano. O cara tá falando com você, velho. Calma, irmão. Fala. Fala, patrão. Ô, capitão. Prossiga. Estão pedindo aqui pra você abrir seu telefone aí, colocar o fonezinho de ouvido e descer numa sala aí, cara. O Lucas Tex, eu acho que é o nome do cara que me manda a mensagem aqui. Esse policial aí é gente fina, hein? Tá bom, tá bom. Calma, deixa eu pagar o rapaz aqui primeiro. Beleza. Manda a fatura pra você aí. Vai passar no cartão. Ô, o que que tá acontecendo aqui, mano? E esse capô aqui levantado? Calma, rapazinho. Ele falou que ele vai arrumar. Relaxa. Ô, tá vendo aí, mano? O cara ganhou o carto presente. Olha o ciúme que ele tá do carro. Ah, que que é isso? O cara é uma parada inteira, né? Não é isso quebrado não. Patrão, ele disse que depois ele te liga. Ele tem seu telefone aí, ele te liga. Fige lá agora. Beleza, beleza, beleza. Aê, boa, boa. Pronto. Tranquilo, qualquer coisa aí, volta aí. Quem falou que precisar do meu telefone aí? Eu, eu, aqui. É só pra quando você quiser comprar. Faz o seguinte, manda mensagem no app da mecânica lá. Aí eu salvo seu número lá. Não, mano. Que bom, mano. Ô, pra mim esse carro aqui é o melhor que tem, tá ligado? O carro é rápido. Ele não sabe nem dirigir esse cara aí? O ruim é que tem uns idiotas com carro grande aí que não sabe pilotar. Comprou a carteira. É, foda. Aí você precisar aí de um 350Z, eu tô vendendo por 50 mil aí. 50 mil, mano. E você comprou por quanto? Dá o papo reto. Ele anda bem. Já colocou ele no dinamomão. Já bati 220 com ele. Você pagou quanto na loja nele aí? 52 mil, mano. Eu tô vendendo porque tô enjoado já. Beleza. Aí você me deu desconto de 2 mil reais, né? Tranquilo. Tranquilo. Mas tá tonado no máximo. Não é por nada não. Mas e aí? E a traseira aqui que não acende? Olha aí, ó. Não tá acendendo não, ó. Ó. Só um lado. Só um lado. Pisa no freio direito aí, moço. Só um lado acendendo. Liga a seta aí. Liga a seta. Tá os dois, ó. Tá os dois. Céia deficiente. Pra mim não tá não, mano. Tá de boa. Cês tão metendo um caô aí. 5kits aí. Ô, meu jogo. Valeu. Obrigado aí, irmão. Falou. Precisa de me chamar um japonês aí. É nóis. Demorou, japa. Valeu. Porra. O cara me deu um calote. Não tá acendendo pra mim, não. Eu não paguei o conserto do meu carro. Uhul. Tão bem, cá. Te torquiu 5k. Cê não pagou? Não. Mutado. Eu puta que freio. Ó, Tom, eu. Tá ouvindo aí? Tô, Tom. Tava mutado, mano. E toma cuidado com o Killer aí, mano. Pra ele não estragar o carro de novo. Você não quer ir na frente, não, Killer? Não. Se você puder mandar uma mensagem no telefone aí. Mano, você tem que avançar, filho. Esse carro aqui, ele passa assim, ó. Mandar mensagem pra quem? Não, não. Não é você não, Bob. Sem querer eu sei se de militar. Ó, tráfego. É engraçado, né, mano? Como que pode, né, velho? Aham. Só a gente sair de serviço. Para esses negócios. Qualquer coisa aí, o Bob comprou kit de reparo. Os caras aí só de guarda-chuvinha, pô. Tem novidade aqui, é. Ô, men. Se você quiser voltar lá pra DP, eu vou encerrar aqui, mano. Pra mim já deu por hoje. Demorou, demorou. Vou voltar lá. Aqui tá foda. Vambora, que amanhã a gente... Onde vocês estão? A gente pega alguém. Amanhã tem mais, rapaziada. Amanhã você fica ligado aí, que amanhã tem mais live. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele likezinho. Se eu ver que vocês estão gostando, eu faço mais. Demorou? Então, valeu, falou. Essa aqui é a vida do policial, né? E fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri